Três décimos à temperatura, o programa Panorama aqui pela Rádio Independente, nesta segunda-feira, dia nove, conversa agora com o deputado estadual Rodrigo Maroni, o deputado que na semana passada protocolou junto à Assembleia Legislativa, um projeto que propõe o fim dos rodeios no estado do Rio Grande do Sul e é sobre este tema, sobre esse assunto que nós vamos conversar com o deputado. Deputado, bom dia, obrigado por estar atendendo a Independente, tudo bem? Bom dia, satisfação em falar com vocês da Rádio Independente, satisfação em falar com o público de Lajado e dos arredores, eu fico muito feliz. Deputado, qual é o objetivo, qual é a sua intenção de apresentar um projeto na Assembleia Legislativa que propõe o fim dos rodeios aqui no estado? O objetivo ele é muito claro e muito simples, justamente tirar os animais dos rodeios. O fim dos rodeios, na verdade, não é o fim do evento em si, mas retirar os animais de rodeio. Eu sou protetor de animais e eu vivencio crimes de animais há muitos anos, salvando animais, resgatando animais. Qualquer dos atos que acontecem no rodeio, se fosse na rua, seria caso de polícia, a pessoa iria presa, né? Só que é dentro de um rodeio e tá teoricamente protegido, né? Pelo município e pelo estado. Ou seja, fora na rua, no Lajado mesmo, quantos animais eu salvei na região, né? Na região metropolitana que tomou um tapa. Um animal que tomou um tapa ou tomou um pedaço de pau. Esse animal, na rua, o cara vai preso. Dentro de um rodeio, faz parte. Um gato, um cachorro que é enforcado. Na rua, o indivíduo tá cometendo um crime. Num rodeio, é legalizado, né? Enfim, das mais diversas, uma carroça. Na rua, um carroceiro explora um animal, né? Bate, espanca, fratura, isso é crime. Dentro de um rodeio, não é. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que animais e rodeio é crime. É maus tratos. Só que a gente finge que não vê. Eu até fico me perguntando, Tchê, mas que mundo a gente vive, sabe? Esse debate, pelo nível de agressividade, e eu fui ameaçado disso, daquilo daquele outro, e eu não tenho medo. Não tô falando porque eu tenho medo, tô falando justamente só porque eu fico me perguntando. Essas pessoas são as pessoas que estão com os animais no rodeio. Então, um deputado que propõe um projeto e fala, minha ameaçada de morte, minha ameaçada daquilo, e eu não tô dando bola, não tô me vitimizando, mas imagina que esse é o indivíduo que fica com o animal no rodeio. O nível da ignorância, da grosseria, dos absurdos, imagina um animal, um indivíduo desses, frustrado por aquele animal no rodeio, frustrado por aquele animal na competição, né? Então, essa é a realidade que a gente enfrenta. Eu não tenho dúvida que o meu projeto, ele é, ele tem toda a legitimidade do mundo, né? Pelo contrário, acho lamentável, nós estamos em 2022 discutindo que isso é polêmico, né? Pra mim, isso não teria nem justificativa, só que a gente tem muitas pessoas extremamente burras, né? Nós temos uma sociedade onde nós temos políticos que querem voto, né? A arma do político é voto, então, num estado onde, teoricamente, isso é da cultura gaúcha, esses políticos burros, que tem gravado e tal, eu tenho comentado com eles. Isso não é, não é possível que a cultura gaúcha é a cultura que defende maus-tratos. Eu não tenho dúvida nenhuma que a cultura gaúcha é uma cultura que dança, que se pilxa, que brinca, que vai pro entretenimento, tudo vai ser mantido. Agora, se a cultura gaúcha é maus-tratos, bom, aí nós temos que dizer, claro, mesmo, o gaúcho defende maus-tratos, o gaúcho defende maus-tratos de animais, né? Nós temos uma tradição que defende maus-tratos, eu não acredito que seja isso. E o político, na média, eu vi alguns vereadores, querendo, né, enfim, deputados, colegas meus, eu costumo dizer o seguinte, é óbvio que esse cara tem medo, né? Ele tem medo de perder voto. Ele sabe que é uma idiotice botar animal em rodeio, óbvio que sabe, ele não pode acreditar numa pessoa que, teoricamente, tem algum nível de formação, intelectual, até inteligente, não vai acreditar que colocar um animal curcuviando num rodeio é uma coisa inteligente, então ele sabe que é idiota, só que ele sabendo que é idiota, ele fala a favor pra não perder voto desse nível. Quem acha que rodeio é bom, quem acha que um animal tá feliz, essa é a pergunta, ligue pro veterinário, ó o Maroni tá bloqueando, então vou ligar pra qualquer veterinário, Lajato, Santa Cruz, Porto Alegre, Tramandaí, qualquer cidade do estado, e pergunta pro veterinário, doutora, um animal em rodeio é ou não é mau status, é bom pro animal, o animal tá feliz naquela situação, aquilo ali é uma situação contente, porque se é contente, eu já sugiro o seguinte, bota o teu filho, né, a consciência do animal é de três, quatro anos, bota teu filho curcuviando com dor, apertando os testículos dele, pulando, tá, enforcado, sendo derrubado, quebrando o dedo, quebrando o braço, e avalia se ele tá feliz naquela situação, porque se tu ama o teu animal e tu coloca na situação, tu poderia colocar teu filho, não tem dúvida nenhuma, ou eu digo o filho, por que que eu digo o filho? Porque o animal tem uma consciência de uma criança. Deputado, bom dia, o senhor fala com a Aline, e eu preciso lhe perguntar, então, dentro do começo da sua resposta, o senhor dizia de que a proposta não é para acabar com o rodeio em si, com a atividade, mas com a utilização do animal dentro do evento, então, pela sua proposta, pra gente entender um pouquinho mais, o rodeio poderia seguir, mas toda e qualquer prova que envolva cavalo, ou o boi, ou a vaca pra correr lá no laço comprido, não poderia acontecer. É, o entretenimento, eu sempre digo o seguinte, tu vai num evento, tá, tu tá pagando, se tu vai no planeta Atlântico, se tu vai pro carnaval, se tu vai na festa fantasia de lajado, se tu vai num rodeio, cada um escolhe o evento que gosta, tá, tá pagando ingresso, agora o animal não escolhe, tá, então, o meu objetivo é tirar aquele que não escolhe e que tá pagando, entra com medo, é importante as pessoas saberem, eu tenho certeza que 90% das pessoas que vão no rodeio, nunca pararam nem pra pensar que aquilo ali, porque nem olhavam o animal como um ser que sente, olha, meio que como parte da festa, como parte, um objeto do entretenimento, né, então o cara vai lá pra beber, o bebê, o dançar, o cantar, o brincar, isso aí vão manter, eu, inclusive, sugiro o seguinte, falei já em outras rádios, se tiver rodeio cinco por dia, tá, vai dar aí uma média de 1.500 rodeios por ano, eu vou em todo se não tiver animais, o Maroni vira um, o deputado que vai em rodeio se não tiver animais, agora não dá pra mim, num lugar que tem sofrimento, eu tenho certeza, aí me falaram pra mim, ah, vai lá pra te ver, se eu for gravar, primeiro que eu não iria, porque eu não vou num local que é um local de sadismo, tá, não por parte de quem paga o ingresso, porque esses, como eu falei, nem sabem, tô falando daquele cara que sabe, o cara que explora o animal, o cara que ganha ingresso, esse aí, ele é sádico, ele é um psicopata, porque ele sabe que o animal tem sofrimento, ele vivencia aquilo todo dia, ele é psicopata, quem gosta de ver sofrimento é psicopata, isso eu sou psicanalista, por isso que eu digo, não é nem parte da cultura e nem parte de uma pessoa inteligente ou com normalidade dos seus fins emocionais, sei que muita gente é criada pra ser doente também, sei, sei que a doença muitas vezes é é passado de pai, de vô, então a psicopatia não é uma coisa simplesmente pura de um indivíduo, é construída também muitas vezes numa família, mas tirando os animais mantém o entretenimento, esse é o meu objetivo. Deputado, o senhor evidentemente tem consciência de uma tradição gaúcha, né, de rodeio e de utilização, né, especialmente a questão do 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 cavalo, nesse nesse aspecto, a gente tem visto algumas manifestações ou muitas manifestações, né, de entidades, CTGs, de pessoas ligadas ao tradicionalismo, contrárias à iniciativa. Le pergunto como o senhor está lidando com isto e também se a sua iniciativa está com o apoio de entidades que defendem a causa animal, por exemplo. Não, primeiro como eu falei pra ti, né, amigo, eu não acredito que o gaúcho assuma que maus tratos é parte da tradição, tá? Eu não acredito nisso, eu acredito que a questão da onde, em que parte da história disseram que maltratar um animal, isso é uma tradição, uma cultura. Eu sei que a sociedade é violenta, eu sei que o mundo é violento, eu sei que as pessoas são violentas, mas eu não acho que por ter esse histórico de violência no mundo, a gente tem que manter aquilo que a gente tem consciência que é demonstrado, né? Então eu não tenho dúvida nenhuma que eu não acredito que isso é parte da cultura, eu acredito que a pilxa, eu sou historiador de formação, tá? A gente poderia até fazer um debate sobre isso. Eu não vejo na história do Rio Grande do Sul o esporte ali, a exploração, a fratura como parte da tradição e eu sou gaúcho e formado em história, sou psicanalista de formação e historiador, né? Então vão ter que me convencer dessa parte da história que não é contato nos livros, então tem que contar no Rio Grande do Sul, é o estado e tal, que lá se defende maltratos de animais, né? Desde pequenas crianças são incentivadas a maltratar os animais e tal. Se defender essa história, tá ok, se não defender essa história, então não é parte da cultura. Como eu nunca li, nunca achei em livro nenhum isso, dito, escrito, eu não acredito que o maus-tratos é parte da cultura gaúcha. Tu me perguntou sobre se o, se o, além dessa pergunta, me perguntou alguma outra coisa? Sobre apoio de entidades que defendem a causa animal, né? Se o senhor tem, tem tido registro nesse sentido. Ah, e tu me perguntou também sobre a repercussão disso, né? Na verdade, assim, ó, com relação à repercussão, os casos que são respeitosos, eu não tenho nenhum problema com nada. Pra mim, se os indivíduos quiserem defender qualquer coisa, no sentido racional de respeito, sim. Só que eu vi esse público que veio em torno, se vocês olharem na internet ali, podem qualquer um identificar, eu tenho apagado até porque é um nível muito baixo, mas assim, 90% é ameaça de morte, vamos entrar na casa, vamos invadir. Ou seja, 90% desse público, tá? Que eu não acredito que é o público que vai no rodeio, mas talvez quem ganhe dinheiro, inclusive tem jornalista investigando, é um nível muito, muito baixo, né? Então, pra mim, daí, quando a coisa é assim, merece que seja caso de polícia. Então, não é por medo, não tenho medo de nenhum deles, não tenho receio. Pelo contrário, eu acho normalmente que o cara que é muito mentido a macho, ele esconde outras coisas, até a psicanálise explica isso, né? Então, assim, normalmente o indivíduo muito macho, que mata, que não sei o que, ele é um indivíduo que tem, tem alguns elementos que tem que ser discutido numa sala de psicanálise. Mas, como foi um conjunto de ameaças, até pra, pra restabelecer que há uma instituição de respeito, eu levei o conhecimento da Polícia Civil, registrei, e amanhã, ou quarta, estarei levando ao Ministério Público, procurador Marcelo Dornelis, assim como ao chefe de polícia, porque não é possível que um debate tenha pessoas, com além de problema de cognição, né? De inteligência, com incapacidade total de argumentar. Então, o indivíduo pode defender qualquer coisa, só não pode ser um cara agressivo ou, teoricamente, tentando intimidar. Ainda mais sendo uma pessoa como eu, que não sou uma pessoa intimidável, né? Eu tenho um perfil que não é, não é muito, né? Porque também sou grande e corajoso, é porque eu acho que eu tenho legitimidade de defender o que eu quiser, assim como qualquer pessoa. E sobre a defesa da, da causa, eu tenho dúvida que os rodeios é um tema, não só do Rio Grande do Sul, tá? Não só do, da causa animal, mas um, na verdade, um, uma defesa de todas as pessoas que defendem, né? Os animais como uma causa mundial. Então, a minha causa é uma causa internacional, não é uma causa só gaúcha, né? Então, tourada, vaquejada, rodeio, qualquer coisa que seja, por exemplo, tem coisas lá em Portugal. Meu tio mora em Portugal, me lembro em 89, 90, ele mandava vídeos dos touros soltos na Espanha, no meio da rua, né? Meu avô tava lá. É um absurdo, né? Tem algum nível de crueldade maior do que tu ser covarde com aquele que não tem como defender. Aí isso acontece, né? Isso comente, eu quero dizer, a nossa luta é uma luta permanente, uma luta atemporal e uma luta difícil. Eu até me pergunto, por exemplo, na minha própria família, eu tenho algumas pessoas que são, que se puxar, são tradicionalistas no sentido, porque eu tenho tios meus que andam puxados, não tem problema com isso, né? E a minha própria família, meu pai, a minha esposa, me questionam, vale a pena esse conflito? E eu me pergunto, eu como um deputado eleito pela causa animal, se eu não fizer isso, quem vai fazer? Se vale a pena, é óbvio, vale a pena. Pelo nível de consciência e tal, se eu sou uma pessoa que sei o que os cavalos passam, porque vivencio, não fizer isso, quem vai fazer? Eu me pergunto, nós estamos em dois mil e vinte e dois, vocês podem ter certeza que nós vamos estar em dois mil e quinhentos aqui e vai ter rodeio com animais, se eu não fizer. Deputado, eu quero lhe perguntar sobre a sua expectativa deste projeto, então, a ser aprovado, se tornar de fato uma lei aqui no Estado e eu quero ainda, deputado, fazer uma pergunta aqui na região e imagino que isso se replique pelo Rio Grande do Sul afora, esses animais, eles são usados na lida campeira, dentro das propriedades rurais, dentro das fazendas, eles são usados, tanto cavalo quanto gado. E qual é a explicação, a justificativa, porque dentro das propriedades, não com o cunho de arrecadar fundos, mas para tocar a propriedade, não há outra forma do que, nesse momento, não imagino outra forma do que não a utilização da força animal. Para esta pauta, tem alguma demanda específica, deputado? Não, eu não tenho nenhum problema, né? Tirando as carroças, tá? Que é o projeto que também eu apresentei, né? Pelo fim das carroças, principalmente as carroças urbanas, aquela do indivíduo dentro da cidade que bate, que fratura, que joga fora como se fosse lixo e que arrecada lixo, madeira, coloca um peso estratosférico. Esse é um projeto específico das carroças, esse eu vou provar, viu? Até julho, com certeza. Ou já teria uma articulação possível dentro da Assembleia pra isso. O dos rodeios vem depois, né? Porque o da carroça já passou, inclusive, pela CCJ, acho que tá na CCJ, ou já passou pela CCJ, que é a comissão principal da Assembleia. Ou seja, depois dessa vai pra outra e vai pro plenário. O dos rodeios, né? É tirar os animais, entrou em pauta, quarta-feira passada. Com relação ao animal de propriedade, óbvio que não, né? Se o indivíduo gosta do animal, tem uma relação fraterna, não batendo, não espancando, tratando o animal com carinho, entendeu? No aspecto de ter realmente um sentimento por aquele animal, né? Não há problema. O problema é o indivíduo que bate, espanca, não cuida, não alimenta, que é os carroceiros, por exemplo. Todo carroceiro não gosta do seu animal. Eu sei que as pessoas, às vezes, acham que é radical a minha fala e tal, é que eu, assim, ó, talvez toda pessoa que acha radical, ela vai pela perspectiva de que aquilo é um trabalho, né? Primeiro, as pessoas têm que entender que a carroça não é um trabalho. A carroça, por exemplo, o indivíduo que ia trabalhar como garçom, como pedreiro, eu já fui garçom, até meus 25 anos eu era estudante e garçom, tá? E é legítimo. O cara ser garçom, ser pedreiro, ser faxineira, ser, enfim, qualquer coisa, né? Ser gari. Mas isso são profissões legítimas de dignidade do indivíduo. O indivíduo que é carroceiro não tem dignidade. Ele sobe num cavalo e sai batendo e explorando o trabalho do cavalo, né? Pra ganhar dinheiro. Eu costumo dizer que o termo certo seria gigolô de cavalo. Ao invés de carrocer, deveria ser gigolô dos cavalos. E, lamentavelmente, isso existe em todas as cidades do Rio Grande do Sul. Algumas proibiram, mas, de uma maneira geral, das 498, deve ter 460, que ainda é permitido, 70. Se eu for fazer, deve ter umas 15 que são proibidas. Com relação à aprovação do projeto dentro da Assembleia, eu costumo dizer que eu não consulto, assim como nunca sou consultado, que cada deputado tem legitimidade lá pra defender a sua pauta, né? E eu fui eleito pela causa animal, ou seja, se a gente colocar projeto com a perspectiva de ter que os colegas se sentirem agradáveis, eu imagino o seguinte, tem muito colega meu com medo, né? Muitos colegas meus vêm ali, teve um jornalista investigativo que vem pautando e intimida os colegas, né? Há uma pressão porque as pessoas são ignorantes, elas não conseguem, por exemplo, diferenciar o que é tirar os animais do rodeio, de defender a tradição gaúcha, né? Então, o colega que é mais ou menos ignorante também, ele vota pra manter o rodeio e manter os votos dele. Ele faz o cálculo. Nós estamos em maio, em outubro tem eleição, vou perder voto, eu vou com medo. Então, o cara tem medo, entendeu? Eu vou te dizer que eu acredito que possa ter alguns corajosos e a gente conseguir, a passar na CCJ, tá falando, tá, na bancada, né? De passar na CCJ e colocar em votação no plenário é possível. O que, na minha opinião, é ridículo, né? Porque deveria ser uma coisa unânime. E por que unânime? Porque eu sou melhor ou não? É porque é uma coisa óbvia, né? Já defendendo contra um crime, todos os deputados deveriam ser favoráveis, né? O que se trata aqui do rodeio é crime, né? Um indivíduo fratura, vai pra eutanásia, apanha um local que tu é humilhado. Tem lá uma arena 5, 10, 15 mil pessoas de outra espécie te humilhando, gritando, ou seja, uma coisa estressora, né? E é permitida, né? Se os meus colegas, na minha opinião, eu nem vou chamar isso de votação contra o rodeio, vou chamar de prescrição de crime, né? Se o indivíduo for lá, tiver a oportunidade de defender o fim dessa maldade e não votar, isso é prescrever, é prescrever crime como se, porque acontece mais crime dentro de uma arena de rodeio do que na rua. Por exemplo, com animais, se tu pegar proporcionalmente um rodeio que faz com os animais e tu pegar na rua, tu vai ver que a proporção naquele momento que tá acontecendo no rodeio é muito maior dentro do rodeio. Deputado, obrigado por nos atender, o espaço concedido pra falar sobre o seu projeto. Claro que tem muitas manifestações contrárias, temos aqui algumas manifestações favoráveis, inclusive da nossa audiência, mas está aí o espaço para que o senhor pudesse explicar, né? E talvez mais adiante voltaremos a falar a respeito desta temática. Por ora, muito obrigado pela tua participação e uma boa semana. Boa semana pra vocês, muito obrigado. Deputado estadual Rodrigo Maroni, ele é do PSD.